Eu vou mudar de profissão Eu vou pro Rio de Janeiro Num Expresso Brasileiro Pelo meio de fevereiro Já cansei de ser ferreiro Seu doutor, ou seu doutor Eu vou mudar de profissão Eu vou ser cantor Eu vou pro Rio de Janeiro Num Expresso Brasileiro Pelo meio de fevereiro Já cansei de ser ferreiro Seu doutor, ou seu doutor O meu som a lagoa Não conquistou o americano Vivo ouvindo dos Estados Unidos E pra saber meu paradeiro Lá no Rio de Janeiro Eu consultei meu padroeiro Meu amigo O meu amigo O meu amigo Falou, vá com fé Em Deus E que Deus te ajude Deus não ilude Que Deus te cuide Falou, vá com fé Em Deus E que Deus te ajude Oh, oh, oh Deus não ilude Que Deus te cuide Eu vou mudar de profissão Eu vou ser cantor Eu vou pro Rio de Janeiro Num Expresso Brasileiro Pelo meio de fevereiro Já cansei de ser ferreiro Seu doutor, ou seu doutor Eu vou mudar de profissão Eu vou ser cantor Eu vou pro Rio de Janeiro Num Expresso Brasileiro Pelo meio de fevereiro Já cansei de ser ferreiro Seu doutor, ou seu doutor O meu som O meu som alagoano Conquistou o americano Vivo vindo dos Estados Unidos E pra saber meu paradeiro Lá no Rio de Janeiro Eu consultei meu padroeiro O meu amigo O meu amigo O meu amigo Falou, vá com fé Em Deus E que Deus te ajude Deus não ilude Que Deus te cuide Falou, vá com fé Em Deus E que Deus te ajude Oh, oh Deus não ilude Que Deus te cuide Alex Ortega E que Deus te cuide E que Deus te cuide E que Deus te cuide Legenda Adriana Zanotto Eu vou mudar de profissão, eu vou ser cantor Eu vou pro Rio de Janeiro, num expresso brasileiro Pelo meio de fevereiro já cansei de ser ferreiro Seu doutor, eu vou mudar de profissão Eu vou ser cantor, eu vou pro Rio de Janeiro, num expresso brasileiro Pelo meio de fevereiro já cansei de ser ferreiro Seu doutor, eu sou doutor O meu som a lagoa não conquistou o americano Vivo o vindo dos Estados Unidos Vem pra saber meu paradeiro lá no Rio de Janeiro Eu consultei meu padroeiro, meu amigo O meu amigo, o meu amigo Falou, vá com fé em Deus e que Deus te ajude Deus não ilude Que Deus te cuide Falou, vá com fé em Deus e que Deus te ajude Deus não ilude Que Deus te cuide Para, baia, empadadeira, am, papel Padeira, paga, paga Padeira, para, baia, papadeda, am, papel Padeira, para, papbrate Padeira, para, baia, papadeda,cmai Pada, pa, papadeda ocinipa Obrigado.